Música Uau, eu tenho uma estadia... Música 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 Mga bossing, dito kami sa Wag Lagoon, nasa kalagitnaan ng kawalan. Música So, medyo, siguro mga 20 minutes boat ride from Matnog. Pero hindi dun yung iso sa Matnog Port eh. Siguro nagdrive pa kami ng mga another 20 to 15 to 20 minutes from Matnog Port. Pumata pa kami dun sa isang barangay. Doon kami sumakay ng baka, papunta dito. So, ito yung Wag Lagoon, dito yung mga Fish Sanctuary. Swarping tayo para makita natin mga bossing. So, bago pumasok ng lagoon, kailangan mag-swimming muna dun, tulad yung ginagawa nila. Umihi na kayo dyan, ha? Umihi na kayo dyan. Bawal umihi dun. Pwedeng tumai dun. Pero bawal umihi. Yun. Kasapin natin si Kuya Alex. Kuya Alex, pakisabi nga ulit kung ano yung mga bawal dito. Bawal. Pwede ba nga hawakan yung isda? Hindi, sir. O, hindi rin pwede. So, hindi pwede nga hawakan yung isda. Hindi pwede gumihi dun. Ano pa mga bawal, Kuya? Bawal na ka-sandlock. Yun. So, kaya yan. Huwag mag-sandlock. Huwag hawakan ng isda. At huwag din pumasok ang laseng sa loob ng lagoon. Yun. Kaya yan, huwag lagoon marine sanctuary. Siyempre, shoutout kay ate na kitinda. Sa napakasarap na, ano to? Maruya? Yun. Napakasarap. Grabe mga buwasing. Nakadalawa na ako. Atay, lista mo, ha? Tapos, nagkape din ako, ha? Pakalista na din. Pusing. Ito yung mga ii-iho namin dito. Malalaki. Ito tanaki po? Marami. Lapain lumaki lang dito. Yun. Yan laki. Wow. Wow. Ang panuwi. Lapain na malaki. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom! O que é isso? Se você não está fazendo 200 pesos para o grupo, para fazer isso mas se você está fazendo 200 por pessoa você pode fazer 200 pesos de gargues Então nós não faz isso você não faz isso não faz isso não faz isso para tirar isso para tirar isso não faz isso está aqui A água é só. Pode ser. Pode ser. Não, não é só. A água é só. Isso. Parece que é a água. A água é só. A água é só. É muito mais aboço Esse chão seguinte. Você pode acionarESS Tchau, tchau. 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 Tchau.